Pega meu violão Ele me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex vejando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei um pobre por você, mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou passado pra você Obrigado, safadão